Meu bem, é mentira Que não te quero mais Meu bem, não duvides Do meu amor jamais Roberta, escuta Meu coração que diz Somente contigo Eu sei, serei feliz Mas tu não compreendes Que os meus sonhos São teus Roberta Perdoa E volta Amor Aos braços meus Aos braços meus Mas tu não compreendes Que os meus sonhos São teus São teus Roberta Perdoa E volta Amor Aos braços meus Adeus Adeus amor Eu vou partir Porque ficar E insistir Amor As tuas mãos geladas Qual folhas desbotadas Qual folhas desbotadas Amor Querem dizer Que é o fim Partir assim Partir assim Antes do amor Findar Melhor do que chorar Deixar seguir Amor A vida Amor Au revoir Amor Au revoir Un dia poderemos Recomeçar Au revoir Au revoir Tempo haverá para amar Canções de amor Tu ouvirás E sem querer De mim te lembrarás E tal como eu parti Um dia voltarás Pra mim Oh, évoa Oh, évoa Um dia poderemos Recomeçar Oh, évoa Oh, évoa Tempo haverá para amar Oh, évoa Oh, évoa Oh, évoa